Chamado ao vivo, chamado urgente, eu mostrei um prédio em chamas na abertura do Balanço Geral de hoje. Dá uma olhada, ó. Uma família morreu neste incêndio de grandes proporções nesse prédio. São três pessoas mortas. O nosso repórter Rafael Cadengue está ao vivo na porta do prédio e vai trazer todos os detalhes pra gente a partir de agora. Rafa, você, boa tarde. Olá, Gontino, muito boa tarde. É um prazer falar com você. Você também ligado no Balanço Geral. A gente acabou de chegar, a equipe de reportagem da Record, aqui até a cidade de Valparaíso de Goiás, no entorno de Brasília. Aproximadamente 37 quilômetros da capital federal. Infelizmente, viu, Gontino, você em casa, você assistindo o Balanço, uma tragédia. A gente está em frente a esse condomínio, que é o Condomínio Parque das Árvores, onde moram várias famílias, e você vê o cenário de destruição. Pelo menos cinco andares, o topo deste prédio, o bloco C deste condomínio, foram atingidos aí pelas chamas, uma explosão que, segundo algumas pessoas, teria acontecido por volta das dez e meia da manhã. E os relatos aqui são relatos aterrorizantes, de muito desespero. E, infelizmente, a informação que já foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás é que três pessoas morreram. Um casal, ainda não com a idade, ainda não tinha a idade revelada, e também um bebê. Isso porque, Gotino, naquele sétimo andar, o primeiro andar ali que a gente mostra, completamente destruído pelo fogo, os vizinhos disseram que, quando saíram, foram para a parte de baixo do prédio, encontraram já pela janela esse casal desesperado, de alguma forma, tentando escapar das chamas. E eles não conseguiam de maneira alguma, eles estavam trancados dentro de um cômodo e não conseguiam de maneira alguma escapar do fogo. E eles decidiram, então, pular o casal, junto com esse bebê e também um cachorro, de estimação da família. Então, os corpos permanecem ali no pátio do prédio. E o que mais assusta nesse momento, vou ser ligado aqui no balanço, Gotino, é porque as viaturas do Corpo de Bombeiros, vou pedir para o nosso querido Franco lhe mostrar, elas seguem aqui embaixo do edifício porque são viaturas muito grandes. E elas não conseguem ter acesso até o condomínio e nem mesmo a escada de resgate consegue acessar, fazendo com que esses militares possam conter, fazer aquele rescaldo do fogo nos apartamentos. Agora, não tem nenhuma fumaça saindo, mas há pouco, foi questão de cinco minutos, Gotino. Ainda tinha muita fumaça por lá. Outros moradores dos andares, na parte de cima, também ficaram encurralados, mas foram resgatados quando o Corpo de Bombeiros chegou pelas escadas de emergência desse edifício. Então, assim, é uma tragédia. Os relatos aqui são assustadores dos vizinhos. Eles afirmam que ouviram uma explosão enorme, uma explosão assustadora por volta das 10h30, como eu informei anteriormente, e há uma desconfiança que tenha sido algum tipo de manutenção na questão do gás encanado. Então, a gente está aguardando até uma posição do Corpo de Bombeiros, tentando ouvir algum militar a respeito do que poderia ter acontecido, e com certeza para essa família é uma tragédia. Só para acrescentar, conversando com um dos corretores de imóvel desse condomínio, ele me disse, cara, eu atendi a essa família. Eles têm uma criancinha de cinco anos que está na escola. Ou seja, por ela ter ido à aula, ela se salvou dessa tragédia aqui em Valparaíso de Goiás, nos arredores de Brasília. Viu, Gotino? Olha, uma imagem impressionante. Os moradores dos prédios vizinhos gravam. Olha só, o apartamento em chamas. Uma pessoa de um prédio mais distante grava também. A fumaça toma conta. Olha o fogo ali, ó. Eu ouvi o barulho. Ó. Eu ouvi, mas o bombeiro estava passando aqui. As pessoas vão relatando ali o que elas estavam vendo. E essa cena da família pulando deve ter sido uma cena chocante, porque eles não estavam aguentando mais as temperaturas, as altas temperaturas. Ô, Kadeng, me diz uma coisa. O incêndio totalmente controlado neste momento, ou estou vendo aqui que outros apartamentos foram atingidos também, né? Já é possível mencionar aqui quantos apartamentos foram atingidos? As pessoas vão poder voltar para as suas casas ou o prédio vai ficar interditado? Olha, Gotini, quando a gente está mostrando aí os andares, né? Pelo menos cinco andares deste condomínio aqui foram atingidos pelas chamas, a informação que a gente tem é que ninguém mais se feriu, infelizmente, apesar dessa tragédia onde três pessoas morreram e foram confirmadas até agora. Tem muita gente aqui, ó. Vou até mostrar, não tem problema. Nosso carro está parado aqui também. Tentar ouvir agora a vizinhança, né, Gotini? A gente está ao vivo no Balanço Geral. Quero saber do pessoal aqui. Vocês moram por aqui, gente? Vocês moram por aqui? Eu queria saber o seguinte, a gente está ao vivo no Balanço Geral. Reinaldo Gotini com a gente. Como é que foi essa explosão? Você estava em casa quando aconteceu? Eu não ouvi. Você chegou a ouvir? Uhum, eu cheguei só a ouvir o helicóptero e o bombeiro chegando. E vocês estão liberados já para retornar para a casa de vocês, nos outros blocos? Ainda não. O bombeiro não deixou vocês voltarem, né? Ainda não. Eu queria ouvir também você. Você é um dos corretores do Gotini. Eu quero falar com ele, que é aquele corretor que eu te falei, que conhece vários moradores. Esse casal, infelizmente, que teve que pular a janela. Você conhecia esse casal, a criança? Bom, eu estou à procura para ver se realmente era cliente meu. Porque nesses prédios aqui no Pactos... Aqui é o Pactos das Ávores, né? Porque eu vendi até o Pactos Reserva lá atrás. Aqui eu vendi para uns 50 clientes, em 2010 a 2015, né? É um prédio novo. É novo. Vamos dizer, é semi-novo, né? E aí, graças a Deus, eu não sei se já foi comentado aí, a filha deles se encontrava no colégio. E aí foi Deus que não deixou, né? E você conversando com o pessoal da manutenção do edifício, essa suspeita de que tenha sido algum reparo que eles estavam fazendo, né? Na questão do gás encanado. É a principal hipótese? É. É essa e também para o... Segundo as pessoas que estão falando, entre aspas, né? Para o cara economizar, botou o botijão na cozinha. Pode ter sido, infelizmente, esse fato. Pois é, Gotino. Aqui, olha, vamos mostrar. Tem muita gente, vários moradores aqui desse condomínio. Eles não conseguem, né? Não podem voltar para casa. Quem estava dentro também dos outros apartamentos, eles devem permanecer dentro dos apartamentos. A gente até mostrou há pouco ali. Tinha uma criança na janela de outro bloco, né? Mas, assim, é uma cena muito impressionante. Viu, Gotino? Vou ser ligado no Balanço Geral. A gente fala aqui no estado de Goiás, em Valparaíso de Goiás, bem próximo da capital federal, bem próximo à Brasília, onde há pouco, infelizmente, uma tragédia, um incêndio neste condomínio que atingiu cinco andares desse prédio. E a informação confirmada pelo Corpo de Bombeiros é que três pessoas não resistiram, se jogaram do sétimo andar para tentar salvar a vida, salvar a mulher, o marido, a criança. Mas, infelizmente, essa família não resistiu a essa queda do sétimo andar. Viu, Gotino? Obrigado, Rafael Cadengue, pelas informações. Renato Lombardi, que história, hein? Olha, pelo que a gente acabou de ouvir agora, desse corretor, a menina de cinco anos foi levada para a escola, então, de manhã, não existia se foi realmente o gás que vazou. E esse outro detalhe, o prédio tem gás encanado. Se ele te levava um botijão na cozinha para poder gastar menos, e a gente sabe que se você não cuidar do botijão, ele dá para ele provar o vazamento. E aí, eu acho que quando, sei lá, começou a fazer o almoço, houve a explosão. Vamos lá, notícia não para, daqui a pouco eu volto com outras informações.